Vou entrar aqui no PC pra vocês verem como fica no PC, ó Apesar que essa bem maiorzão tá bem mais da hora, hein Eu gostei dessa, hein Vou usar essa bem maiorzão aqui mesmo Fala galera, tudo bem, beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zookshake Play E no vídeo, oi galera, esse é o amigo mais um vídeo de Poké MMO pra vocês No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem pra instalar M.O.D. aí É, isso mesmo que você vai falar, eu não posso falar muito, tá? Então galera, é isso cara Vocês vão aprender a instalar aí na versão Shuffle, galera O que é a versão Shuffle, é baseada lá no Pokémon Shuffle Que é um jogo aí, tipo Candy Crush aí, que tem de Pokémon, tá? Muito legal mesmo, é bem divertido o jogo, por sinal É, então galera, vocês vão aprender a instalar esses ícones usando aí no Pokémon M.O. Cara, usando não, no Pokémon M.O., tá bom? Vocês vão ver como que é legal pra mim, na minha opinião É o melhor M.O.D. de ícone Pokémon, galera, que existe, cara Vocês vão ver como que é legal, cara Muito, mas muito bom mesmo Vocês vão ver e vão aprender como que vocês fazem, valeu? Então galera, já deixa o seu like, cara Lembrando, cara, like, 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 like Porque a gente tem meta, vocês bateram a meta do último vídeo Que eu trouxe um O.D. de Pokémon Sword e Shield, tá? E dessa vez eu trouxe esse de Shuffle Se vocês baterem aí, 40 likes eu trago outro pra vocês, beleza? Bom, galera, como eu disse, os Shuffle Icons de Pokémon voltaram aí Como uma M.O.D. aí do Pokémon M.O., galera Então é o seguinte, cara, vocês estão vendo aí, ó E agora eles voltaram aí na versão 3.2 É a versão aí desse novo Que vocês podem ver aqui na minha lateral Como que estão os ícones, tá bom? Aqui, ó Tá vendo? Os Pokémon, como que eles estão Muito legal pra mim É o melhor de se usar, tá bom? Vou mostrar pra vocês Como ele tá em uma nova versão Agora ele também tem 3 tamanhos diferentes Tá bom, galera? Olha, tá aqui, ó Olha como é que eles ficam aqui, ó Na box Tá vendo? Esse aqui é a versão média, tá? É a normal A versão normal dos Shuffle Icons Tá vendo? Como é que eles são Bem legal mesmo Agora eu vou desconectar aqui Eu vou mostrar pra vocês A versão Desconectar Ok Vou mostrar pra vocês a outra versão Deixa eu tirar essa E vou botar A pequena A versão pequena Vou salvar aqui Vai dar um corte no vídeo, tá? Porque vai reiniciar E eu já volto Pera aí Ó, essa é a versão pequena A gente vai entrar aqui no jogo Pra ver como é que fica a versão pequena Tá vendo, ó O ícone aqui do lado Ele fica menorzinho um pouco Tá vendo? Dá pra vocês verem certinho Como que fica Vamos entrar aqui no PC também Pra me mostrar tudo, ó Como é que fica Uma versão menorzinha, tá? Dá pra ver a diferença De como que é Olha só que legal Menor, né? Eu prefiro a versão média Tá? Vou mostrar pra vocês A versão grande agora Tá? Vamos desconectar aqui de novo Aí tá a versão big, galera Vamos entrar aqui Pra gente ver como é que tá Ó, tá bem maiorzão Tá vendo, ó Bem maiorzão Ó como é que fica Vamos entrar aqui no PC Pra vocês verem como que fica No PC, ó Apesar que essa Bem maiorzão Tá bem mais da hora, hein Eu gostei dessa, hein Vou usar essa bem maiorzão Aqui mesmo Bem legal mesmo Agora, galera Eu vou mostrar pra vocês Como que vocês fazem Pra baixar E também Pra instalar Isso no seu Jogo Pokémon MO Galera Um jogo de Pokémon Online Muito da hora, galera Então pra quem não conhece Valeu? Então vocês podem dar uma olhada Aí nas playlists do canal Que tem também Bora lá agora Ensinar pra vocês Tudo Que vocês precisam saber Pra baixar e instalar Esses MO Bom, pra baixar Vocês vão entrar no link Que está na descrição Do vídeo aí Desse vídeo aqui De qualquer outro vídeo De Pokémon MO Aqui no canal Inclusive eu aconselho Vocês a estarem Dando uma olhada Na playlist de Pokémon MO Que tem muita coisa Interessante Inclusive como farmar dinheiro Eu vou fazer mais vídeos Sobre isso Mas tem outros lá Que você já pode ver Beleza? Então, galera Você clica aqui Na descrição do vídeo Como que você faz? Você clica aqui Quer ver, ó Deixa eu abrir Meu pincel Pra vocês verem melhor Peraí, pincel Aqui, ó Vocês clicam bem Nessa areazinha aqui, ó Aí ele vai descer Aqui, vai abrir Essa área da descrição Lá embaixo Aqui tem o link Galera Aqui tem o link Tá vendo? Não sei porque Apareceu o Pokémon Magic aqui Mas tá aparecendo Vocês clica no link Ele vai abrir aí A página lá Do meu site Galera Inclusive eu aconselho Vocês também Darem uma olhada aí Em vários jogos Que a gente traz aí No canal E também tem os jogos Que eu nem trago no canal Que eu deixo lá, tá? Clicando no link Galera Vocês vão estar aqui No meu site Que no meu site Vocês vão ver aqui Como está lá As mãos pra você instalar Aqui embaixo Modificando o visual Do game Beleza? Aí aqui embaixo Aqui vai ter Aqui a opção Tem outros Que você pode usar E baixar Que eu já usei Tá funcionando direitinho Se tiver algum falhando Vocês me avisem Por favor Tá bom? Se tiver com algum erro Aí aqui vai estar Aqui ó Ícones Do Pokémon Shuffle Beleza? Olha aqui ó Quer ver? Vou mostrar pra vocês Só que está um pouquinho Diferente aqui Por quê? Porque agora É uma versão nova Que eu estou mandando Pra vocês É a que vocês viram aí Então vai ter três opções De ícone grande Ícone pequeno E ícone médio Tá? Essas vão ser as três opções Que vai ter aqui Você vai baixar A que você achar melhor Que vocês viram Aí eu mostrando Beleza? Aí galera Eu peguei a versão aqui Pequena Pra mostrar pra vocês Tá bom? Aqui vocês vão clicar Se vocês tiverem um Mega Instalado aí Você pode clicar Em abrir pelo Mega Se você não tiver Você clica aqui Em fazer download Beleza? Ó Vamos clicar aqui ó Fazer download Ele vai começar a baixar É bem rapidinho Que é 2.9 Mega só Olha Vamos lá Abrindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E Salvar arquivo Clicou em salvar arquivo Ele termina de fazer o download Beleza? Ó De novo galera Eu tô abrindo Agora eu tô fazendo a versão grande Pra vocês verem Clica aqui em salvar arquivo Clicou em salvar arquivo Ele faz o download aqui rapidinho Pro seu celular Beleza? Feito tudo isso Agora a gente vai lá de novo Pro Pokémon MMO Que eu vou ensinar vocês A como instalar eles Valeu? Tudo bem galera Estando aqui na tela De seleção de personagem Ou A tela Normal Do seu celular Do login Vocês clicam aqui Nos três pontinhos Que tá aqui em cima Aqui em cima Rapidinho Pra quem não sabe Tá? Aí vocês vêm aqui Em gestão Clicou aqui Aqui vai ter Eu tenho aqui usando Aí vocês vão clicar aqui Em importar mod Embaixo aqui Deixa eu voltar Pra vocês verem Aqui ó Importar Beleza? Clicou Aí vai mostrar aqui Você vai procurar Onde que tá O meu tá lá Na pasta de downloads Tá? Vamos lá Small ícone Vamos lá Small ícone Ou vou importado Com sucesso Você pode deletar o arquivo E limpar a sua pasta Beleza? Então o que vocês vão fazer Galera? Vocês podem Vim cá depois Ó Quer ver A gente É O small Beleza? Então você pode ir lá E escolher o arquivo Lógico Antes de escolher Você clica aqui ó Você clica aqui ó Em salvar Tá vendo? Salvou O jogo deve ser reiniciado O jogo vai reiniciar Você reiniciou E abriu o jogo novamente É o que você faz Você vai lá E exclui o arquivo Pra não ficar enchendo Muito o seu celular Que ele vai funcionar Normalmente Beleza? Pode excluir Que ele já vai estar Instalado aqui Beleza? Então galera Valeu então Fica assim Esse foi o vídeo de hoje Não se esquece De deixar o seu like De se inscrever no canal E também de ativar o sininho Pra não perderem mais um vídeo Lembrando que a meta De like pra esse vídeo Pra mim trazer outros Que estão funcionando aí No Android É 40 likes Completou 40 likes Eu trago outro vídeo Pra vocês Valeu? Então galera É isso Valeu Até mais E fui! 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 Fui!